Olá pessoal, seja todo mundo aí, bem-vindo ao Terzena da Veia Eu me chamo Luiz Eduardo e no vídeo anterior então a gente viu como exportar aqui do Blender Ok, eu já terminei já de exportar cada um desses objetos São objetos Solitos Beleza Porque se não, se a gente for exportar tudo isso aqui Toda essa cena Pra Godot, ela vai travar, tá? Porque todo o conjunto desses objetos aqui torna a cena pesada E ao exportar, ela vai demorar pra abrir um monte, tá? A cena lá na Godot Engine Pra evitar essa demora, então, a gente divide os objetos e constrói a cena lá dentro da Godot Engine Bom, saindo daqui então Vou salvar aqui Aqui eu tô com a Godot Engine aqui aberta E os meus objetos estão aqui dentro aqui, eu vou abrir aqui pra vocês Terenciador de arquivos Modelo 3D Condomínio Partes do condomínio Eu exportei todos eles pro modelo GLTF Que é o modelo padrão da Godot Engine Só que atualmente o padrão do Blender apenas atua com o binário Chamado GLB Ok, mas a Godot aceita esse formato também Beleza Então aqui estão os objetos Agora eu vou importar todos eles lá pra dentro da Godot Engine Beleza Mas antes disso eu preciso de uma organização Porque eles vão ser o equivalente aos prefabs que a gente conhece aí da Unity Basicamente, ok? Então eu vou chegar aqui e vou ver o que eu posso fazer Antes de tudo Eu tenho uma cena aqui do apartamento Tá Essa cena aqui do apartamento Ela se refere depois da minha cena intro Aquela do despertador Tocando Aí eu acordo aqui no quarto Beleza Essa cena já tá pronta Porém Se a gente for Tornar isso É Tornar de forma Ativa no jogo Se eu quiser entrar várias vezes Aqui dentro do apartamento Se eu tiver que entrar várias vezes Eu não quero nascer lá no quarto Beleza Eu quero nascer aqui Quando eu posso passar pela porta Ok Eu vou entrar pelo prédio E vou sair aqui na porta de entrada Na minha sala Ok Pra isso Então eu vou estar duplicando essa cena aqui Beleza Tá duplicando aqui Vamos ver como é que vai ficar Se ele vai aceitar numa boa Eu vou duplicar Vai ser a cena 01 Do apartamento Tá A cena 01 do apartamento Tá duplicando Aí duplicou Beleza Aqui na cena do apartamento Quando eu entrar De novo aqui Eu vou abrir as duas aqui Deixa eu ver Tá Ele abriu A primeira Aqui não vai ser mais zero Vai ser Vai ser 1 E Esse script aqui Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Tá A sala Liga e desliga Tudo numa boa Precisa achar o telefone Interruptor aqui Para ligar e desligar Tudo tranquilo A luz aqui A luz aqui também Interruptor Descript do interruptor Isso Eu vou ter que editar depois Talvez pegar a cena aqui 01 Tem que dar uma olhada nos scripts ali Beleza Eu vou fazer isso aqui Só pra mim Não 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 esquecer Beleza Aqui são os prédios lá fora Aqui é o meu Spawn Beleza Aqui é o meu Ambiente Eu vou Vou tá Girando A luz Pra poder tá vendo O que que eu tô Fazendo aqui dentro Beleza Então Tudo basicamente Vai continuar igual Exceto O meu Spawn Deixa eu pegar aqui Onde que ele tá Aqui Tá O spawn tá aqui Eu vou levar Ao invés de nascer aqui no No quarto Quando eu entrar novamente Ele vai nascer na porta De entrada do apartamento Que seria aqui mais ou menos Vai ser aqui mais ou menos Isso aqui Depois a gente pode testar Pra ver como é que fica É Eu vou entrar e vou Se spawnando bem aqui Bem aqui mesmo Isso Beleza Depois a gente testa O telefone Como eu peguei Da primeira vez Então Ele não vai mais Tá aqui Beleza Porque foi deletado Se ele foi deletado Não tem por que Eu manter ele Aqui em cena Beleza Isso aqui ainda é o mesmo script Do outro Então eu não posso mexer Nesse aqui O que eu vou fazer Aqui eu vou Selecionar tudo Vou copiar Copiar tudo Eu vou Tirar esse script Dessa cena Em específico Remover o script Deixa eu ver Qual é o nome Desse script Agora Eu não esqueci Era cena Era cena apartamento Vamos abrir aqui O outro Aqui pra ver É cena apartamento Hum Eu vou mudar Esse script aqui Pra cena Zero Zero Vamos ver Se ele consegue Mudar tudo Todas as estruturas Aqui Do script Espero que sim Aí aparentemente Mudou Legal aqui Mudou Tranquilo Não sei se vai Afetar alguma coisa Mas se afetar A Godungine Vai dar erro Pra nós aqui Na execução Ok Eu acredito que não Porque a gente Não tá Eu não me lembro De tá pegando Script Trabalhando com Orientação objeto Aqui tá Com o script Eu não me lembro De ter trabalhado Isso aqui ainda Então creio Eu que não vai dar problema Eu vou duplicar Esse 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 script Aqui também E vou colocar Como Cena Zero Um Apartamento Beleza Agora aqui Eu vou então Adicionar O script Zero Um Cena Zero Um Apartamento Aí Beleza Ok Agora aqui A princípio Eu posso mudar O que eu tiver Pra mudar A princípio Seria isso Bom Se eu posso mudar O que eu Quero mudar Deixa eu ver aqui Salvar Pra não ter problema Tem o mundo 3D Aqui Não entendi por que ele não Abriu certinho Na minha cabeça eu tinha Ah tá, ele tá Tava desativado ali Aí Eu vou abrir o Sena 01 Pra saber se ele tá desativado também A visualização dele Não, a dele tá normal Beleza Tá de noite Beleza O celular que tá aqui em cima Nessa cena Na cena 01 aqui Eu não preciso mais Ele pois eu já peguei O celular em si Vou tentar selecionar ele aqui Aqui o celular É esse aqui E eu vou remover ele aqui da cena Deixa eu ver como eu posso Deletar ele aqui Aqui exclui o nó Beleza Exclui o nó Beleza Quando eu entrar pela porta Eu vou spawnar aqui Aqui na sala O que mais eu posso Fazer aqui Eu tinha o poder De desligar Desligar ali o Reloginho Quando eu entrar nessa cena O meu relógio ali Ele vai Ter que tá desligado Deixa eu ver aqui Bloque Region Área Posso pegar o celular Isso aqui já não Essas coisas aqui Já não Não importa mais pra nós Nem nada disso aqui Eu tenho pause Aqui é só controle da informação Aqui seria Ao ir do celular Mas eu não preciso mais Então eu vou excluir Excel aqui também Eu vou excluir Botão aqui de voltar E coisa e tal Também eu vou excluir O ir pause Aqui é importante Na verdade Na verdade o diálogo Aqui em si Eu vou excluir Todo ele Todo esse O ir control Aqui eu vou excluir Uma vez Eu não vou usar Não tem por que ter Beleza De fato aqui não tem por que ter Isso aqui Eu vou ter apenas o pause Aqui já não importa Pra mim também Ok Ficar só com a parte do pause Mesmo Pra saber se eu tô parado Ou não Aqui Também não preciso mais Dos botões Na indução tocando Na indução tocando Tá o jogo E o tempo Beleza Salvando aqui Vou entrar no 3D Vou entrar no 3D Aqui eu vou lá No reloginho Aqui Então aqui ele tem O botão aqui Que eu ia fazer A animação De ligar E desligar A fonte Tá aqui A área de colisão Tá aqui Também Beleza Mas nessa cena Aqui Ele precisa Eu não preciso O som de alarme Nem nada assim Tá aqui Tá aqui Beleza Essa área aqui De colisão Também Não preciso mais Pois eu já desliguei Ele Na primeira cena Digamos Isso aí Vamos ver Se Se alguma coisa Aqui Som Não tem mais Som aqui Ó Aqui Eu preciso Do sol Uhum Mas isso aqui É só som do alarme É O som do alarme Eu não preciso Jogo Pausado É Global Aqui Desliga Alarme Se Verdadeiro Se não Tiver Pausado Na verdade É Isso aí Nada disso aqui Eu preciso Quando começa o jogo Alarme Toca Não Não Toca Não Meu Play É Estanciado No Spawn Participa Isso aí Para saber Se está tudo Funcionando Aqui Vou vir aqui Em Word E Vou mudar De main menu Para Cena 01 Tá Isso aqui Eu estou fazendo Mais para Para garantir Que eu vou conseguir Entrar Toda hora Que eu quiser Na cena Beleza Isso aí Vamos lá Vamos rodar Vamos ver o que acontece Continua Continua O som O som O som aqui Tá vindo Tá vindo Player Tá O som Do Dessa função De respiração Som De respiração Tá vindo Play Beleza Só aquela cena Ali Do controle Aqui Eu preciso Tirar Dali Beleza Tirei Dali Beleza Testar Mais uma vez Agora Quando eu Entrar No apartamento Eu vou entrar E vou ser Spawnado Ali Na porta Aí Entrei No apartamento Silêncio Total Posso acender As luzes Beleza Tem barulhinho Das luzes O celular Não tá Aqui Mais Não tô Não tô Tendo Tchute Só No meu pulo Aqui Meu pulo Tá Super alto Ou Meu personagem É alto Enfim Vamos lá Acendeu Aqui a luz Beleza Não Não tem mais A função Aqui De Ligar Ou desligar Aqui Beleza Beleza Isso aí Isso aí Isso aí Funcionando Aqui certinho Então toda vez Que eu for Entrar no meu Apartamento Lá Pelo Condomínio externo Pelo prédio Eu vou Ser Spawnado Aqui Tá Onde Seria Minha Porta Aqui De Entrada Eu só Não gostei De Uma Coisinha Deixa eu Ver se Tem Aqui Informação Passando Pause Que é Se eu tô Pausado Então Eu não Eu não Quero Ou Talvez Eu deixe Escutando a respiração Também Pra Não ficar Uma coisa Totalmente Silenciosa Enfim Bom Beleza Agora vamos lá Vamos criar uma outra cena Que vai ser a cena do Condomínio externo Beleza Vou vir aqui em Criar uma nova cena A cena vai ser uma cena 3D E a cena aqui eu vou chamar de Conjunto Ab Tá Adicional Beleza Ou Coab Poderia ser Coab Aqui Pra ser Pra ter Menos palavras Aqui né Beleza Então vai ser Esse Esse tipo de Eu só vou Tirar esse Essa saída de script Aqui que fica atrapalhando A gente aqui a todo momento Deixa eu ver como é que eu Tiro isso aqui Fechar Fechar tudo Aí Beleza Eu vou salvar essa cena Conjunto habitacional É uma cena Então é Cines Aqui dentro Salvar então Conjunto habitacional Beleza Salvei A partir daí Nesse meu mundo 3D Eu vou começar a montar Então Aquele condomínio Novamente Mas pra isso Eu preciso pegar Os assets De lá Então Veja bem Esses assets Aqui são Os objetos .glb Que a gente exportou Do Blender Quando Ele Precisa Vim pra cá E se tornar Uma Um prefab Digamos A gente precisa Salvar ele Como uma Ramificação De cena 3D Aí Ao invés De ele ficar Aqui Ele vai ser Salvo Lá na pasta Cenas Prefabs Beleza Por que? Porque daí A gente só vai Arrastar daqui E ir tocando Pra cena O mesmo objeto E assim Consumindo menos Recurso A princípio Seria Essa função Do modelo Prefabricado Beleza Conjunto habitacional Aqui ele bota Separado Interessante Bom, vamos lá Fabio Eu vou abrir Eu vou pegar aqui Eu vou tentar Colar Todos eles Copiar Copiar Colo projetos Por fazer 3D Behind the darkness Assets E aqui eu vou botar Então conjunto Habitacional Conjunto Habitacional Player Conjunto Habitacional Player Aqui também Vou mudar O nome Dessa cena Pra Player Beleza Aqui em scenes Eu preciso mudar O nome também Eu preciso acrescentar O player Se não No script Ele não vai conseguir Interpretar muito bem O nome diferente Então eu vou colocar Underline Player Como ele nos Forçou Até o Underline Beleza Vou abrir Ele agora Aqui E pronto Prontinho Voltando Lá no Conjunto Habitacional Player Eu vou Separar Aqui também Por underline Só pra Manter o padrão E pra Ficar melhor Da gente Visualizar Entrei nele E vou colar Os objetos Aqui dentro Vai começar A importar Os objetos Lá pra dentro Ele está importando Um por um E não Todos de uma vez Beleza Então Vale ressaltar isso Se eu fosse importar Todos de uma vez Ele iria Travar Aqui Simplesmente Ele vai Travar Como é Um por um A tendência É que ele não Trave Tá O princípio importou Todos Certinho Vamos ver Aqui A primeira Coisa Se fazer Deixa eu Ver se eu Tenho A foto Aqui Eu tenho A foto Deles Lá No modelo 3D Pra gente Se guiando Aqui Então A gente No fim Das contas A gente vai ter Uma imagem Parecida com essa Aqui Vai estar Noite Vai estar Chovendo E vai ter Relâmpago E trovão Como vocês viram No menu Beleza Na intro Também vai ter Ok Vou pegar Uma imagem Mais clara Agora Pra gente Ter uma Uma noção Melhor A gente Precisa Da rua E Da calçada De caminhar Beleza Vou voltar Aqui na Godonjine Vamos lá Aqui Cadê O negócio Aqui Preciso Preciso Da Plataforma De caminhar Beleza Vou arrastar Aqui pra dentro Eu vou colar Aqui dentro Ele já importou Com as texturas Já está Aqui dentro A princípio No centro Segundo as minhas Definições Lá no blender Então ele vai Colocar no centro Conforme o pivô Como a gente Viu nas configurações Atrás Beleza Respeitando O pai Do objeto Também Ok Então é importante Criar um objeto 3D vazio Aqui no Na Godon Pra inserir Esse objeto Por que Se eu não Tivesse configurado O pivô Lá no blender Ao Pegar e arrastar Colocar aqui Mesmo assim O objeto Em si Ele iria Pra um outro Lugar E aí eu teria Que botar 0, 0, 0 Como eu já deixei Tudo zerado Tudo numa escala 1 Lá no blender Então aqui Não importa certinho A posição Onde ele tem que estar Beleza Assim evita De estar Reconfigurando Também Então Aqui Seria a saída Conforme a gente Viu Certo Ele está Numa textura Basic Não faz mal Agora a gente Precisa Da Do asfalto Vou arrastar O asfalto Pra cá Pra dentro E já Temos O asfalto Beleza Configurado Certinho Vamos ver Se ele Encaixou Certinho Aqui A princípio Ele configurou Tudo certinho É sempre bom A gente conferir Porque Nem sempre As coisas Ficam Conforme a gente Quer Bom Já temos aí Então A base Sólida Aqui Beleza Agora Falta Vamos olhar Aqui na imagem Já temos A plataforma Falta os prédios As luzes Beleza Então Vou vir aqui Importar O prédio Importar O prédio Cadê o prédio Aqui Beleza Tá lá O prédio Eu não sei Por que Ele não consegue Identificar A textura Que tem aqui Nessa Partezinha Aqui Ele identifica Todas as outras Porém A textura Que tá aqui Dentro Ele não consegue Identificar Muito estranho Mas enfim Beleza Agora Eu só Vou Adicionando Mais um Aqui O princípio São quatro Pra não Ficar Tudo junto E misturado Aqui Eu vou Criar Um nó Vazio Pra organizar Aqui A situação Chamar De prédios 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 São quantos Um Dois Três Quatro São quatro Mesmo Eu não me lembro Deixa eu ver Aqui Que eu acho Que eu acho Que mostra Bem aqui É São quatro Quatro pra lá Quatro pra cá Beleza Quatro 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 Ok Aqui eu tenho Quatro Então Eu preciso Puxar ele Um pouco Pra cima Porque ele Tá Aterrado Aqui Não tem problema Puxar aqui Um pouquinho Pra cima Preciso de uma visão Melhor Melhor Melhorada Deixa eu ver Como é que eu posso Fazer aqui Não Não dá A visão Frontal Selecionar Todos os Os prédios Aqui Perspectiva Aí Acho que aqui Tá bom Beleza Aí Isso aí Beleza Agora eu vou Estar separando Então Acho que eles Estavam por fora Aqui Talvez Sei lá Aí Enfim Vamos lá Primeiro aqui Vai Vem pra cá Quarto Vai Vem pra cá Pro meio Vai Vem Vai Vem Pra cá Pro meio Não consegue Não consegue Caminhar Por aqui Será Consegue Consegui Sim Não precisa ser tão Certinho Também Então Vamos lá E o quinto Vai lá Pra outra Ponta Aí Vem 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 Se Passem Isso aí Aqui seria Esses Os prédios aqui Bom, falta Carreira daqui E Outra carreira ali, 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 ali Beleza Aqui eu vou Estar colocando um node Só que dessa vez 3D Está chamando de Bloco 1 Onde eu vou estar colocando Esses prédios aqui no bloco 1 Beleza Agora, tudo que eu tenho que fazer É copiar eles Copio ou duplico O que eu faço A melhor forma de fazer É Ó, vou Duplicar eles aqui Dupliquei Vou colocar eles aqui pra frente Não estão pra frente Vamos ver Tem espaço pro pessoal caminhar aqui Tem Beleza Mesmo eu vou fazer com esses aqui Dupliquei novamente Bloco 3 Bloco 3 Mais uma vez Dupliquei Bloco 4 Eram 4 Eram 4 Na foto Era isso mesmo 1, 2, 3, 4 4 4, 4 Beleza 6 prédios 6 prédios É Beleza Agora falta Parte importante Aqui Já vou pegar a grama E colocar aqui também Então Vou ver aqui Grama A grama ia Nesse lado de cá Tchau Vamos ver se tem alguma coisa sobrando aqui. No princípio não tem nada, nada faltando, nadinha, mas aqui não cobriu, isso aqui tá errado. Aí. Só que se cobra ali, se cobra aqui. Tá errado de qualquer forma. Beleza, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Tem muito o que fazer nessa situação. Puxar pra cá. Cobrir esse lado de cá. Um pouquinho. Em cima. Aí. Um pouquinho. Dá pra ver aqui. Esse aqui não tá legal. Ou não. Ah tá. Essa sombra aqui, deve ser por causa da luz e do... Aquele efeito lá da sombra lá, me esqueci o nome. Agora isso aqui não é legal isso aqui. Beleza. Ó. Aí. Acho que agora foi Tá tampando os buracos Beleza Uma grande área aqui Condomínio enorme Super condomínio Eu acho que é isso aí Tá pronto ali basicamente Posso ter mais de uma grama Então vou fazer a mesma coisa aqui Vou adicionar um objeto vazio Um node vazio Node padrão Que serve só pra organizar Os nossos Componentes prefabs aqui Que a gente tem na cena Então vou colocar aqui como Gramas Gramas Vou pegar minha grama aqui Vou colocar aqui nele Vou pegar essa grama aqui Vou Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Deixa eu ver se Colocando mais uma lá dentro Como é que ele vai ficar aqui Vai ficar muito pesadão Ou não Vai ficar muito pesadão Bom Aqui vai Aqui vai E aí e tem muita abertura aqui eu creio que não porque aqui vai ir os os muros basicamente então não é pra sentir tanta diferença assim mas de qualquer forma bom aqui já tá legal já beleza isso aí também vou vir aqui pegar o carro lá na frente sair do meu apartamento aqui pegar o carro aqui e o bonequinho vai sair beleza isso aí o muro pra fazer o muro a gente tem duas opções ou a gente pega muro por muro e vai inserindo aqui dentro ou a gente cria um grid map beleza que é ele nos permite pintar o cenário em 3D e assim fica basicamente um pouco mais fácil porque a gente só vai pegar e arrastar então o muro e ele vai sendo criado aqui conforme o prefab dele beleza eu vou fazer isso no próximo vídeo esse vídeo já ficou muito longo vocês viram como a gente pode estar importando então objeto aqui na godangine beleza eu decidi sair um pouco do do vídeo rápido pra poder estar explicando aí pra vocês um pouco como é que vai funcionar aqui beleza porque pode ser que quando realmente comece a questão da interatividade do personagem com as outras com as outras questões do jogo em si né pelo vídeozinho rápido basicamente não ninguém vai conseguir entender alguma coisa porque eu tenho meu jeito de programar também beleza então foge um pouco dos padrões das pessoas sem falar que eu vou ver se tem problema eu vou corrigindo os problemas pra minimizar a quantidade de problema lá no final do projeto basicamente ok então com isso aí eu vou ficando por aqui eu realmente eu não entendo porque que ele não pegou as cores aqui eu vou estar modificando essas cores também nos próximos vídeos tá não sei se vai ser no próximo mas no próximo eu vou estar colocando aqui os muros né vou estar completando esse meu condomínio aqui beleza então até o próximo vídeo falou e fui E aí tchau